Bom dia, sou Rosa Sampaio, professora de língua portuguesa, também gestora do SóConcursos e Afins. Um curso diferente, porque nós realmente apostamos em você. A análise de provas não é para nós fazermos maratona de quantas questões conseguimos fazer por vez. Não é isso. Nós destrinchamos, nós analisamos, nós aprofundamos um pouco da teoria que serve como suporte. A IADES tem um perfil de questão que eu achei bem interessante e muito cansativa. Nós temos cinco, é um tipo de quesito que se repete bastante, tá gente? Cinco alternativas e cada alternativa com um conteúdo. Apesar de eles se focarem em um único fragmento, aqui vejam, para a questão A, este fragmento que se repete na B, que se repete na C, que se repete na D, todos os questionamentos é acerca de um único fragmento. Isso adianta um pouquinho o nosso lado. Mas não podemos desconsiderar que cada alternativa é um conteúdo. Isso cansa. Quando é a alternativa A e você tem certeza absoluta que A é o gabarito, ok, vai se dar até ao luxo de não ler as demais alternativas. Mas é um concurso público, podemos nos dar ao luxo disso? Não. Estamos num processo de tensão, de ansiedade muito, muito grande. Então, ler a alternativa A e não visualizar se as demais alternativas vão gerar ou não vão gerar uma determinada dúvida, é bastante complicado. Para esta segunda questão, das duas horas que eu falei sobre a análise anterior que nós fizemos, pelo menos uma hora e vinte foi com essa questão aqui. Mas foi algo bem interessante mesmo. Eu, particularmente, eu gostei bastante. Tem aulas que eu acho que, poxa, eu poderia ter começado de novo essa aula e não ter feito do jeito que eu fiz. Mas tem determinadas aulas que depois, quando eu volto a assistir, eu digo, essa aula é uma aula consagrada. Essa aula foi uma aula muito bacana. E esta aula que eu dei no dia quinze do três, uma aula extra para vocês da EBSER, essa aula vale muito a pena. Não somente para o pessoal EBSER. O formato da banca e a ADS é um formato muito parecido com a SESG Grand Hill e com a Carlos Chagas. Logo, serve para quem quer treinar o processo do concurso público. Fizemos essas duas questões e estamos aqui na terceira questão, que é uma questão muito parecida com a segunda. Então, vocês vão levar, vocês vão ter cinco alternativas voltadas ao mesmo fragmento, mas trabalhando com conteúdos distintos para cada uma das alternativas. Nós percebemos, na aula de análise de provas anterior, nós percebemos que os conteúdos acabam se agregando. O conteúdo que nós analisamos para a alternativa A de uma forma ou de outra, contribui para nós fazermos a alternativa E. Essa aqui no mesmo processo. Esse aqui no mesmo processo. Quem já tinha o material, conseguiu fazer em casa? Para quê, né? Toda vez que eu marcar análise de provas, eu gostaria de que, se vocês já tiverem... Eu só não dei um tempo para vocês responderem, porque esse material alguns já tinham. Então, eu pressupus que alguns já deveriam ter feito. Mas, normalmente, eu chego em sala, entrego o material para vocês, deixo vocês com esse material durante meia hora, 20 minutos, meia hora no máximo. Vocês tentam fazer, porque é a tentativa da resolução que faz a diferença. O resultado não é tão bacana quando eu chego aqui e já vou fazendo a explicação. Vocês não geraram dúvida, vocês não tentaram utilizar procedimentos. Uma outra questão importante para esses momentos de análise de provas. Eu trabalho com a quantidade extensa de conteúdos. Conteúdos que vocês ainda não viram no nosso referencial teórico. Alguns dizem, mas eu ainda não vi esse conteúdo. Por exemplo, se eu encontrar aqui uma questão de pontuação. Eu ainda não dei pontuação no curso regular. Dei? Não. Mas é por isso que eu vou deixar de fazer a questão? Não. Vocês vão fazer a questão, de qualquer forma, com o conhecimento básico que vocês têm. E é isso que faz com que nós aprofundemos os conteúdos. Mas vamos deixar de conversa e vamos fazer a questão 3. A respeito da construção sintática do último parágrafo do texto, assinale a alternativa correta. O sujeito da primeira oração está elíptico e pode ser recuperado pela desinência do verbo ressaltar. Algumas questões determinados candidatos não conseguem fazer. Vou abrir aqui um slide em branco. Alguns candidatos não conseguem fazer porque não conhecem determinadas nomenclaturas. Vamos fazer aqui uma base teórica bacana. Vai servir para nós no curso regular. O que é sujeito? Está um silêncio constrangedor aqui na sala de aula. Para evitar o silêncio constrangedor, eu mesma respondo. No nosso processo comunicacional, nós temos duas estruturas importantes. Uma delas é a informação. Eu preciso me informar? Eu preciso informar para eu me comunicar. Sem informação, eu me comunico? Impossível me comunicar sem informação. Então, em uma estrutura frasal, eu tenho a obrigação de informar. E a informação é a responsabilidade de uma determinada classe gramatical. A responsabilidade do verbo. É o verbo que informa. Este verbo, ele pode, olha, retomando um princípio lá do nosso curso regular, Ele pode dar uma ideia de ação, acontecimento, fenômeno natural, posse e pode também passar para nós uma ideia de estado. Caso ele passe uma ideia de estado, a minha informação, ela vai apresentar o que nós chamamos de verbo de ligação. E eu tenho um predicado, uma informação, esqueci aqui de indicar que informação, a gramática tradicional chama de predicado. Ô gente, na quarta-feira eu dei esse conteúdo, né? E aí na quinta, uma aluna ligou. Falou assim, Rose, eu assisti a aula. No início ficou sem som, mas depois o som regularizou. Assisti a aula e fiquei toda emocionada. Eu até perguntei para ela, por que, Michele? Porque finalmente eu aprendi o que era predicado. E identifiquei quantas questões eu não soube fazer na minha vida, porque não soube identificar que predicado é a mesma coisa que informação. E que informação pode dar ação, acontecimento, fenômeno natural, posse e pode dar uma ideia de estado. Quando dá uma ideia de estado? Quando dá uma ideia de estado, meu predicado é chamado de predicado nominal. E o meu verbo é classificado como um verbo de ligação. Ok? Ok, essa parte aqui, entendendo direitinho? Nós temos um outro momento que identificamos como o sujeito. Qual o conceito de sujeito? O sujeito é a coisa animada ou inanimada sobre a qual se informa algo. Eu costumo dizer que o sujeito é uma espécie de protagonista, tá? Olha que legal. Se você ler um livro e no livro tem a frase No bar, a garota foi vista pelo namorado. Vocês visualizam esta cena a partir da garota ou a partir do namorado? A partir de quem? Da garota. No bar, o namorado viu a garota? Vocês visualizam a partir de qual? Fechem os olhos e vejam. A partir do namorado. É uma questão extremamente visual mesmo. A estratégia é mostrar que a minha informação em si, ela não muda. Os dois estavam no bar e um deles viu. Mas, a depender da identificação do sujeito, eu percebo que estou dando informação sobre um determinado elemento. No bar, a garota foi vista pelo namorado e informações sobre ela. O namorado viu, mas eu estou querendo colocá-la como o foco, como o protagonista. E no bar, o namorado viu a garota, viu a namorada. Então, quando eu identifico o sujeito, eu estou identificando o sujeito, eu estou identificando o elemento sobre o qual eu estou dando uma determinada informação. A informação, ela não é vista pelo verbo? Não é vista pelo verbo? Quando nós identificamos o verbo como o elemento que gera a informação, que passa a informação, eu verifico que com este verbo, este sujeito vai se relacionar. Se eu apresento para vocês, vimos os fogos iluminando o céu. Quem viu? Quem viu? Nós. Está escrito? Não, mas eu posso perceber que somos nós. Eu identifico, por conseguinte, um sujeito, olha, a informação é, vimos os fogos iluminando o céu. Essa informação é sobre um elemento que não está aqui, mas eu sei qual é. É o que nós chamamos, chamávamos durante a escola, na terceira, quarta série, de sujeito oculto. Ele não está escrito, mas ele pode ser facilmente percebido. A nomenclatura oculto, ela vai variar. Ela pode ser elíptico, porque elipse é aquilo que não está escrito, mas pode ser identificado. Nós não temos somente um sujeito oculto. Nós temos qualquer estrutura que puder ser resgatada pelo contexto, pela semântica do texto. Qualquer estrutura que não esteja escrita e possa ser resgatada, eu posso dizer que é uma estrutura que está elíptica. E assim como este verbo identifica sozinho qual é a marca do sujeito, sem a necessidade de escrever o sujeito, é justamente a estrutura do verbo que vai marcar para a minha presença ou ausência desse sujeito. Rosa, não entendi. Toda palavra, ela pode ser dividida em duas partes, tá? Em um radical. Perdão. Duas partes, deletem essa última frase que eu indiquei, tá? Toda estrutura, ela tem um radical. Radical, o que é um radical? Base semântica da palavra e ele vai se repetir na produção de novas palavras. No caso do verbo, o verbo tem um radical e quando ele é conjugado, existe uma outra estrutura aqui que nós chamamos de desinência. A desinência, ela também... Tá de manhã, ganta! Ela também se repete na geração de novos, novas conjugações para os outros verbos. Reparem que se eu pego aqui o verbo cantar, o verbo cantar, ele tem a mesma terminação do verbo amar, ok? Radical do verbo cantar, esse cante aqui. Se eu quero apresentar a primeira pessoa, fica eu canto, do presente do indicativo. Eu canto, tu, cantas, ele, canta, nós, cantamos, vós, cantais, eles, cantam, beleza? Essas são as minhas desinências e elas sempre estarão junto com este radical aqui. Eu precisei colocar aqui ao lado o eu, o nós, o vós, não. É esta desinência que marca a presença do meu sujeito. A identificação, presença não, a identificação do meu sujeito. Por isso que eu tenho aqui um sujeito que eu posso chamar de desinencial. Belezinha? Posso seguir? Clarinho? Claro. O amar, ele vai reproduzir o mesmo processo. Ele tem aqui um radical e esse radical junto com essas desinências, vejam que as desinências elas vão se repetir, porque os dois verbos têm a mesma finalização. Todas as vezes, por conseguinte, que é o nosso verbo não explicitar, que na minha construção não tiver explícita a presença de um sujeito, de uma palavra na posição do sujeito, mas eu saiba perceber qual é esta palavra, aí eu vou chamar de sujeito desinencial. Ok? Beleza? Ok. Então, quando eu apresento aqui na alternativa A, o sujeito da primeira oração está elíptico e pode ser recuperado pela desinência do verbo ressaltar. Por outro lado, ressaltamos que o principal problema do SUS não é a falta de médicos. O que é que nós encontramos aqui? Ressaltamos o nosso radical, a desinência, a ausência, portanto, da palavra que está representando o sujeito é, por conseguinte, um sujeito elíptico e pode ser recuperado pela desinência. Ele quer o que está correto, identificamos aí o nosso gabarito. Mesmo assim, nós vamos analisar as demais alternativas. O pronome que introduz uma oração coordenada com a ideia de complemento nominal. complemento nominal. Gente, vocês sabem o que é? Vocês sabem o que é uma oração na posição de complemento nominal? Sabem? Vocês sabem quais são as possibilidades do Q? De classificação do Q? Vamos lá verificar as possibilidades do pronome Q, tá? Da estrutura Q, na verdade. O Q pode ser um pronome. O Q pode ser uma conjunção. Não somente essas duas classificações, mas essas duas classificações são as mais importantes, as mais recorrentes em concurso, tá? Quando é que eu percebo que o Q é um pronome? A palavra pronome, ela pode ser dividida em duas partes. Ela pode ter aqui o pró, que significa para, e o nome, que significa substantivo. O pronome, por conseguinte, é uma estrutura que está para o substantivo. E ele está para o substantivo de duas formas. Ou ele pode apenas acompanhar, não é o caso do pronome relativo Q, ou ele pode substituir. Este é o caso do pronome relativo Q, ok? Ao substituir um substantivo, aqui é substituir, tá? O Q, enquanto pronome, ele vai ser classificado como um pronome relativo. Porque ele vai substituir para introduzir uma informação relativa a A. Eu preciso agora que vocês olhem para mim, que vocês não anotem. Vocês só prestem atenção, tá? O que vai acontecer aqui? Comprei o vestido. Eu chego para a Gi, Gisele, e digo, ó Gi, Jéssica, que Gisele, de novo, tá vendo? Você não me corrige. Eu chego ali para a Jéssica e falo, Jéssica, eu comprei o vestido. Eu nunca comentei sobre nenhum vestido com Jéssica. Ela vai imediatamente falar o quê comigo? Perguntar o quê? Que vestido. Aí eu digo, olha, eu comprei o vestido que usarei na festa. Beleza? Eu tenho aqui duas informações. E nós contamos as informações contando o quê? Contando os verbos. Eu tenho o verbo comprar. Eu tenho o verbo usar. E eu posso dividir essas informações aqui, não posso? Beleza. Essa informação aqui, olha, ela é uma informação relativa a qual palavra? A palavra comprar ou a palavra vestido? A palavra vestido. Bingo! Eu tenho uma informação relativa ao substantivo vestido. Qual é a estrutura que está servindo para conectar essas informações? O quê? O quê, portanto, é o que nós chamamos de pronome relativo. Ele está aí, servindo para estabelecer uma conexão entre uma informação relativa e o seu substantivo. Belezinha? O quê? Pronome relativo. Ele é uma estrutura com dois braços. Porque todo pronome relativo é um conectivo. Todo pronome relativo é um conectivo. Todo pronome relativo estabelece uma conexão. Eu vou ter um conectivo que, com dois braços, substitui a palavra anterior para se ligar a uma palavra seguinte. No caso, ele está se ligando à palavra usar. Este braço aqui é o braço semântico e este braço é o braço sintático. Ele vai se vincular para ocupar uma determinada posição. Como essa informação é uma informação relativa a vestido? É uma informação relativa a vestido para caracterizar o vestido, não é? Está ou não caracterizando? Toda vez que eu especifico, eu estou dando uma característica. Qual é a classe gramatical que serve para caracterizar um substantivo? Um adjetivo. Tem um verbo. Se tem um verbo, eu chamo essa estrutura de oração. Essa estrutura aqui, ela é dependente ou independente? Dependente, porque ela se vincula, ela substitui a palavra vestido. Ela é, por conseguinte, uma estrutura dependente. Eu posso dizer que é uma oração subordinada. Eu disse que ela está na posição de qual classe gramatical mesmo? De um adjetivo, porque está caracterizando. Então, oração subordinada, adjetiva. Beleza? Beleza? Vamos dar uma olhadinha em um exemplo em que este que seja classificado como uma conjunção. Tenho medo de que a internet não volte. Os alunos online também. Bom, eu tenho novamente aí quantas informações? Qual é a classe gramatical que passa a informação? O verbo. Eu tenho duas informações. Em quais verbos? No verbo ter e no verbo voltar. Beleza. Onde é que eu posso separar essas informações? Justamente depois da palavra medo. Medo. Aí, vejam só. Eu comprei o vestido. Quando eu digo que eu comprei o vestido, eu estou querendo completar o que é um vestido? Ou eu estou querendo especificar qual é o vestido? Eu estou querendo especificar. Essa estrutura aqui, ela serve para dar uma característica, para especificar um substantivo. Já esta estrutura que está ligada à palavra medo, ela está apenas especificando o medo? Ela está completando o sentido da palavra medo? Completando. Na aula, na primeira aula de mofo sintaxe, eu indiquei para vocês que nós temos uma estrutura chamada de modificador e uma estrutura chamada de complemento. Não indiquei isso para vocês? O modificador completa? Não. Ele agrega, ele vai especificar, ele vai dar um tipo, ele vai dar uma qualidade. Eu tenho classes gramaticais que serão chamadas de modificadores. Do nome, adjetivo, substantivo, pronome, numeral, modificador do verbo, o adverbio. Qual é a única classe gramatical que pode ser chamada de complemento? O substantivo. Só quem pode ser complemento é a coisa. Algo ou alguém. Seres inanimados ou seres animados. Mas tem que ser uma coisa. Ok? Quando eu digo, comprei o vestido, eu pergunto o quê? Qual vestido? É uma especificação dentre os vestidos. Se eu digo, tenho medo. Quem tem medo, tem medo de uma coisa. Então, se eu tenho medo de uma coisa, essa estrutura não está no lugar de um adjetivo. Está no lugar de um substantivo, que vai ser identificado como um complemento. Este complemento é complemento da palavra medo. Medo é um substantivo. Portanto, chamado de nome, isso aqui é um complemento nominal. Mas tem um verbo. Se tem verbo, eu vou dizer que é uma, porque o que tem verbo, o que informa, é uma oração. Belezinha? Belezinha? Posso ir, não posso? É uma oração no lugar de um substantivo cuja responsabilidade é de ser complemento nominal. É dependente ou independente? Essa estrutura depende ou não depende da palavra medo? Se é complemento, depende. Então, como é o nome dessa estrutura? Oração subordinada substantiva completiva nominal. Belezinha? Belezinha? Posso ir, não posso? Lá na questão, aqui na questão, nós temos a afirmação de que o que introduz uma oração coordenada com ideia de complemento nominal. Gente, é todo esquisito. Toda esquisita essa alternativa. Primeiro, o complemento nominal é coordenado ou é subordinado? Porque é dependente. Segundo, se ele diz que o que é um pronome, a oração introduzida, a oração completiva nominal, ela é introduzida por uma conjunção. O pronome, ele introduz uma oração adjetiva. O que, quando for conjunção, introduz uma oração subordinada que não seja adjetiva? Que seja ali uma oração subordinada substantiva, tá? Aqui, portanto, só de bater o olho. Quando você sabe o que representa cada uma das estruturas, bater o olho, viu que é um pronome e foi chamado de complemento nominal, verdadeiro ou falso? Falso. Pronome introduz oração adjetiva. Belezinha? Vou seguir, tá? 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 A respeito da construção sintática do último parágrafo do texto, assinale a alternativa correta. A expressão para atendimento... Peraí, eu acho que eu passei demais, não foi? A expressão, por outro lado, desempenha a função sintática de adjunto adverbial de local. Nós já vimos nosso gabarito, não vimos? Nosso gabarito é a letra A. Essa aqui está inadequada por qual razão? Por outro lado, ressaltamos que o principal problema do SUS, o que é um adverbio? O adverbio, ele marca uma circunstância. Quando ele afirma aqui que este aqui é um adjunto adverbial, ele está afirmando que é um adverbio e, portanto, vai marcar uma circunstância. Ele já particulariza. Ele diz que é uma circunstância de local, de espaço físico ou similar. Quando eu identifico, nesta construção, ou por outro lado, eu estou representando um lugar? Ou estou representando uma oposição? Uma oposição. Ele vai ser um conectivo que estabelece uma relação de oposição e não uma relação adverbial. Belezinha? Posso ir e vir? Ok. Letra D. Na verdade, desempenha a função sintática de adjunto adverbial de intensidade. Eu vou abrir um parênteses aqui para os adverbios, tá? Vejam só. Para eu classificar uma palavra, eu tenho duas vertentes de análise, dois critérios. Eu tenho o critério das características que esta palavra possui. Por exemplo, se é uma palavra que dá nome aos seres, qual é a classe gramatical? Substantivo. Porque a característica primeira do substantivo é dar nome aos seres animados ou inanimados. Normalmente, qual é a característica que caracteriza um substantivo, que caracteriza um ser? Qual é? O adjetivo. Normalmente, qual é a palavra que dá uma quantidade para os seres? O numeral. Por que que para o adjetivo e para o numeral, eu disse normalmente, porque determinadas classes gramaticais, elas podem também quantificar. Muitos. Muitos não dão uma ideia de quantidade? Mas muitos é um numeral? Não. Muitos é um pronome. E por que muitos não é um numeral? Porque o numeral tem que ser uma quantidade exata, específica. Belezinha? Então, quando nós analisamos as características de uma determinada palavra, nós estamos fazendo análise morfológica. Já quando eu identifico a funcionalidade, a funcionalidade pensando para que essa palavra está sendo usada? A funcionalidade é um estudo da sintaxe. Então, por isso que eu faço uma análise sintática, sendo a análise da função. Porque eu vou analisar a funcionalidade de determinada estrutura. Pensando em funcionalidade, vamos aqui em funcionalidade e em características. Nós temos a característica dos advérbios. Quais são as características de um advérbio? Ele é invariável. O advérbio não varia. Ele vai ser apresentado com uma forma única. Por exemplo, o chão, a sala. A sala está completamente... Vou colocar muito aqui. muito molhada. A sala está muito molhada. Qual é a informação sobre a sala? Está molhada. Isso aqui é informação. Toda informação eu chamo de quê? De predicado. Verdadeiro ou falso? Toda informação eu vou chamar de predicado. Essa informação é sobre a sala. Só porque sala está no feminino, esse muito tem que ficar no feminino? Não. Porque muito, ele está intensificando o quanto a sala está molhada. Concordam? Beleza. Se está introduzindo um valor semântico para diferenciar o molhada, que é um adjetivo, eu vou dizer que isso aqui é um advérbio que marca a circunstância de intensidade. Ok? Ok? Um para você? Ah, é. Porque como você imprimiu o slide, não tem essa mesmo. Vou te dar. Belezinha? Pessoas estão acompanhando? Se a construção... Dê aí para ela, amor, por favor. Se a construção for, a sala está toda molhada. Qual é a informação? É quase a mesma da anterior? Quase, não é? Esse toda aqui está se relacionando com qual palavra? Porque aqui em cima, nos dois momentos você identifica a intensidade do quanto a sala está molhada. Nos dois momentos você está verificando a intensidade do quanto a sala está molhada. Se você está verificando a intensidade do quanto a sala está molhada, esse todo não pode estar se relacionando com a sala. Querem ver que não está? Eu não posso dizer toda a sala está molhada, mantendo as mesmas relações morfossintáticas. Porque aqui é a sala inteira. Aqui é a ideia do completamente. Não é a ideia da sala inteira, a ideia da intensidade. Por conseguinte, esse todo aqui, ele tem a mesma classe gramatical desse todo aqui de baixo? Ele tem? Esse aqui se relaciona com molhada, não se relaciona? Esse aqui se relaciona com sala, não se relaciona? Se as palavras se relacionam com termos diferentes, elas são? Diferentes. Porque se elas se comportam de maneiras diferentes, elas são? Diferentes. Não interessa nem sabermos qual é a classe gramatical para determinadas questões. Determinadas questões perguntam, tem a mesma classe morfossintática? Você olha, percebe que o comportamento é distinto e, por conseguinte, indica que não. O que nós temos como característica fundamental do advérbio? Ele é invariável. Se fosse o tapete, seria o tapete estar todo molhado. Nesse momento, portanto, eu tenho uma estrutura que se comporta, e eu estou vendo, e se comporta aqui como um advérbio de intensidade, mas está flexionando. Um ponto importante. Lá na prova, ele pode perguntar apenas qual é a classificação. Minha classificação aqui é a classificação de um advérbio, porque se comporta como um advérbio. Mas, determinadas questões perguntam, essa estrutura está de acordo com a norma oculta de língua portuguesa? Que decreta para mim que o advérbio é? E aqui ele está variando. De acordo com a norma oculta de língua portuguesa, essa estrutura está correta? Não. Correta estrutura, de acordo com a norma oculta, seria a sala está toda molhada. Mas nós vamos fazer uma coisa dessa? Não. Nós só vamos internalizar que, apesar de haver este exemplo com a estrutura toda, a palavra que representa um advérbio, ela é? Invariável. Esta é a característica principal do advérbio. Qual é a principal função do advérbio? A principal função do advérbio é ser um adjunto adverbial. Funcionalidade do advérbio ser adjunto. A palavra adjunto, ela pode ser separada em duas partes aqui. Ad significa soma. Então, o adjunto completa? Não. O adjunto agrega, adiciona, ok? Modifica. Junto, então, soma. Próxima. Adverbial, porque ele está se comportando como um advérbio, e por isso, todo adjunto adverbial marca uma circunstância. Belezinha? Todo. Todo adjunto adverbial vai agregar um valor. De tempo, de lugar, de modo, de causa, de consequência, de instrumento, de meio, de moda, de preço, de assunto. Assunto, falei de assunto? Falei de assunto? Eu tenho um adjunto adverbial de assunto. Encontramos, para toda adjunto adverbial, encontramos uma circunstância sendo marcada. Normalmente, o que o concurso pergunta para nós, quando é o adverbial, é qual é a relação circunstancial que ele estabelece. Se ele estabelece uma relação circunstancial de intensidade, se ele estabelece uma relação circunstancial de modo, de causa, de consequência. Quando eu digo para vocês... A menina é muito simpática. Ganhei muito doce no Natal. Mentira, ganhei muitos quilos no Natal. A menina é muito simpática e ganhei muito doce no Natal. Eles selecionam isso aqui e indicam que em ambas as construções, marca-se aí uma ideia de intensidade. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro? Falso? Nas duas construções, eu estou marcando uma ideia de intensidade. Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que não, levanta a mão. Você está só esperando a resposta para dizer eu sabia. Reparem só. Se ele indica que nas duas construções... Eu perguntei da intensidade, tá? Se ele indicasse se era quantidade, vocês diriam que sim também. Também diriam que sim. Porque vocês não sabem separar o que é intensidade do que é quantidade. Os únicos elementos que podem ser contados são os substantivos, porque eu só posso contar coisas. Animadas ou inanimadas. O substantivo não tem intensidade. Ele tem quantidade. O que eu posso intensificar são ações, são características. São outras circunstâncias. Por exemplo, eu estou perto. Se eu quero intensificar isso para mais, eu digo que eu estou muito perto. Se eu quero intensificar para menos, eu digo que eu estou pouco perto. Eu tenho, portanto, a possibilidade de intensificar somente adjetivos, verbos ou outros advérbios. Belezinha? Aqui eu estou dando uma intensidade. O doce é um substantivo. Se é um substantivo, eu estou dando uma quantidade. Belezinha? Belezinha? No de baixo eu quantifico, no de cima eu intensifico. Então, eu posso quantificar um substantivo. Porque eu posso contar. Se for um verbo, um adjetivo, outro advérbio, eu não conto. Eu intensifico o processo, tá? Tomem só cuidado, porque o advérbio, ele não é somente um adjunto adverbial, não. Ele pode ser uma outra função. Não vou trabalhar para nós não nos aprofundarmos tanto na questão do advérbio. Deixa eu voltar aqui para... A expressão para atendimento da população pobre desempenha função sintática de adjunto adverbial de direção. Olha, nós também temos. Eu vou para a sua casa. Eu tenho uma ideia de direção aí. Se eu digo, eu vou pelo caminho mais complicado. Eu tenho uma ideia de trajetória. Aqui, ressaltamos que o principal problema do SUS não é falta de médicos. Na verdade, mais um dos sintomas desse caso crônico na implantação do projeto SUS, relegado ao destino de ser um sistema de baixa qualidade para atendimento da população pobre. Nós sabemos que não é uma direção que está sendo tomada. Mas eu quero saber de vocês qual é o aspecto semântico. O que é semântico? Sentido. O que ele está agregando aí? Que tipo de informação ele está agregando? Porque eu tenho que marcar uma circunstância. Semanticamente, os advérbios, eles sempre vão marcar uma circunstância. Semanticamente, portanto, você tem que definir qual é essa circunstância. Porque aqui é a grande pergunta. E, pelo que eu pude perceber, na prova da IADES, eles gostam de requisitar de vocês qual é a classificação semântica do advérbio ou do adjunto adverbial. Se não é um processo de direção, qual é a relação do advérbio? Qual é o referencial semântico que ele está marcando? É o modo? É o meio? É um tipo? Não. Você só pode dar tipo a um substantivo. Ele tem um destino, né? Ele tem um destino de quê? De ser um sistema de baixa qualidade. Mas esse sistema de baixa qualidade, ele serve para quê? É a finalidade dele? O fim dele é o atendimento da população pobre. Então, é um adjunto adverbial de finalidade. A fim de atender a população pobre. Ok? Infelizmente, o que acontece com a nossa cabeça em relação ao advérbio? Nós internalizamos somente aqueles advérbios mais recorrentes. Tempo, lugar, causa, consequência. Finalidade, assunto, direção, meio, moda, já são advérbios que, para nós, não estão dentro do nosso referencial de estudos. Vamos aqui fazer...